Eu quero recordar Me deu a vida, se entregou Me fez sonhar com o que sou Trazendo a paz que eu precisava Essa ilusão me despertou Você chegou Para ficar E reviveu em mim O meu sonho adormecido Quero estar sempre ao lado seu Para viver em paz comigo E do passado esquecer Você chegou Para ficar Agora tudo é diferente Meu sorriso já voltou É difícil explicar Mas eu sou vivo por te amar Você chegou Para ficar E eu Eu quero recordar Pois assim nos dois Nossos primeiros passos Em busca de um grande amor Nossa verdade se acendeu Iluminou você e eu E foi assim Que começou tudo entre nós Você chegou Para ficar Para ficar Me prometendo coisas que ninguém jamais quis assumir Me deu a vida, se entregou Me fez sonhar com o que sou Trazendo a paz que eu precisava Essa ilusão me despertou Você chegou Para ficar Para ficar Para ficar Para ficar Para ficar Eu quero recordando Eu quero recordar Eu quero recordar Pois assim nos dois Nossos primeiros passos Em busca de um grande amor Nossa verdade se acendeu Iluminou você e eu E foi assim Que começou tudo entre nós Você chegou Para ficar Para ficar Para ficar